Oi amigas do canal Chakra Justo, seja bem vindo aqui no nosso canal novamente obrigado por estar assistindo os nossos vídeos hoje eu vou mostrar para você aqui as sementes, as frutinhas bonitinhas que a cerca viva pingo de ouro dá, olha só, dá uma frutinha bem bonitinha laranja, parecendo aí umas acerolas bem pequenininhas são aí as sementes, as sementes é muito difícil de plantar, já tentei plantar mas não tive sucesso não, o certo para a gente estar plantando é o galinho você corta o galho com uns 40 centímetros de comprimento enterra em qualquer saco plástico de arroz ou de feijão, rega todos os dias e em torno de 30 dias vai estar enraizado, é a melhor forma para você estar plantando mas essas frutinhas aqui, o interessante é que atrai muitos passarinhos além de ser uma cerca viva, cheia de espinho para estar protegendo aí seu quintal, seu terreno aí, para evitar que as pessoas passem, animais também e além disso tudo aí ainda fornece essas frutinhas bem bacanas aí que atrai passarinhos os pássaros adoram aí, fica comendo aí o dia todo olha só, tem frutinha para todo lado vou aproximar para você ver bem de pertinho aqui, olha está vendo? frutinha bem bacana, é como se fossem umas mini acerolas é uma cor um pouquinho amarelada, um pouquinho alaranjada para você estar acompanhando com a gente aí, está vendo? as frutinhas bem bonitinhas dentro de cada frutinha dessas tem milhares de sementes mas eu já tentei de tudo, não nasce, não sei porquê para você estar plantando aí através de galhos mesmo que é muito mais rápido, você já coloca aí, corta o galinho com 40 centímetros e você vai ter uma muda de 40 centímetros aí em menos de 30 dias então é muito rápido aí você estar plantando pelos galhos pela semente eu não aconselho não, é muito difícil essas frutinhas traem sanhaços vários tipos de sanhaços periquitos papagaios então aí aqui na chácara sempre está movimentado aí com bastante barulho de pássaros como você pode estar acompanhando aí no fundo do áudio é muito passarinho aí o dia todo então está aí, hoje eu estou mostrando para você aqui as sementes que a cerca viva pingo de ouro dá e é uma ótima dica aí para você estar plantando para estar atraindo aí os passarinhos na sua chácara, no seu terreno aí tá ok? se você puder, deixe seu like inscreva-se aí no nosso canal e diariamente eu vou estar postando vídeo aí relacionado à natureza para você estar acompanhando com a gente aqui no canal Chácara Justo tá certo? obrigado, um grande abraço e a gente se fala aí no próximo vídeo tchau, tchau, valeu!